Ombro e ombro Per illustration internas Ver混era Vocês‑m campanhas Super fire Super fire Super fire Super fire É o final JCS! Solta o povo negro! Solta o povo negro! Luz da Serrote de Versões, um mural de Serrolandia. Ela não bebe... Ela fuma! Como ela não bebe? Ela fuma! Ela não bebe... Ela fuma! A menina tá no mundo... Ela não bebe... 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 Boa noite! Vai pra lá, vai pra lá, peraí 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 Obrigado.